Fala, clã! Vamos aí pra mais um vídeo aí patrocinado pela Skin Club. Nesse vídeo, infelizmente, não vamos ter nenhum sorteio aí, diferente dos outros. Então, eu vou só dar uma navegada aqui, dar uma brincada. E se vocês quiserem me acompanhar aí, vamos junto aí nessa e vendo o que que rola, né? Começar abrindo aqui minhas caixas grátis, como é de praxe. Tem oito caixas, tem uns sete caixas grátis aqui. Tem caixa grátis a rodo. A primeira, a primeira... A primeira já é F. Essa aqui é a mais baratinha, level 3, você já abre essa aqui. Acho que até a galera que ganhou o sorteio, acho que consegue já. Tum, 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 tum. Coisa branca, coisa branca. De 3 em 3, você vai enchendo o papo. Caixa level 20. A level 20 é um pouquinho melhor, já pode vir item vermelho. Só que assim, nessas caixas grátis, sinceramente, eu nunca ganhei muita coisa. Só nas lá da frente. As lá da frente, você ganha um itemzinho de 1 doll, 2 doll, assim, até fácil. Mas pra chegar nas caixas lá da frente, tem que gastar muito. Mas assim, só de ter uma caixa pra você abrir todo dia, né? De 24 em 24 horas. Você pode depositar um pouquinho, pegar level 3 e só ficar pegando a caixa grátis. Pegando a caixa grátis, pegando a caixa grátis. E aí, de 3 em 3 centavos a cada um, sei lá. Aí a matemática não é meu forte. Mas acho que a cada umas duas semanas, você consegue abrir uma caixa. A caixa de 35 centavos de dólar. Vamos, 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 vamos. Aqui já começam a aparecer umas azuis e tal. Começa a ser mais normal. Aqui é a última, né? A 70. É o level 71. Essa aqui já tem até faca, moleque. Duas facas que podem vir. Nossa. Achei que ia vir a Eagle. Olha, 2,70. Pô, pelos 2,70 ali. Pô, não tem nenhuma caixa de 2 e pouco. Tem de 1, né? De 1. Olha, já dá pra abrir duas dessa aqui, ó. De 1. Só com o dinheiro da caixa grátis. Pega alguma coisa. Ó, tem luva. Nossa. Nossa. Aqui deu uns... Ó, 80 centavos. Já abri 5 dessa aqui de 1 dólar. A caixinha mais custo-benefício. O benefício é sempre duvidoso, mas o custo sempre tá aí. É, vou abrir mais 5, vou abrir mais 5. Tô acreditando nessa aqui. Quase pagou ainda, hein? Achei que tinha sido pior. Nada. Quase saiu um preço. Nossa, quase a luva dourada. Então, mais unha, mais unha. Só mais uma, só mais uma. Ó, aqui deu lucro. 12 aí, ó. Falei. A Bia. Aí você já pega esse lucro. Também não é lá de tantas coisas, porque eu também perdi umas duas. Deixa eu ver as caixas que tem aqui no site. A Taikon Titan, Jujutsu Kaisen, Pirate King, né? Caixa aqui do One Piece. Deixa eu abrir 5 do One Piece. Caixa do One Piece, tal, tal, tal e... 29. Aí, ó. Lucrei 4 doll. Mais, mais 5. Passou. Justo, justo. 44, louco. Dobrou. Mais 5, então. Caixa tá boa. Tô com sorte nessa caixa aqui. Nossa, nem tanto. 25. Acho que a próxima eu vou perder, hein? Eu ganhei um pouco. Ganhei muito. E agora empatei, praticamente. Essa aqui eu vou perder, ó. Mas eu vou abrir só pela ciência. Tá aí, né? O importante é fazer o experimento científico. Vamos ver o que tem mais aqui de caixa. Derivar, mid. Double fight. Double fight. Farmer M4. Farmer AK-47. Como é que funciona essas farmer? Só AK-47? É óbvio, né? Burro pra caralho. Olha, tem um aí. É uma... Aqui. Ah, mas as maiores é de AK. Entendi. 99 centavos também. De doll, tá? 99 de doll. Dá em aproximadamente uns 5 reais e 70, né? The Last Dance? Ah, é aqui as cápsulas de... Olha o Fallen. Cápsula de... De adesivo, né? Deixa eu abrir 5 dessa aqui também. Ah, tem a do Fallen lá da SK. NBK, Olof, Zeus, All Fallen da MBR. Caraca, essa aqui do Zeus é God, hein? 190, ô louco. Ô louco, esse aqui é o que me deu mais lucro até agora. Só é 5 doll. Será que abre adesivo e é o meta? Ó, essa aqui é dourada também do bundle, hein? Codezera, Fallen e 2 de Codezera. É, mas aí... Essas azul é muito... É muito barata. O adesivo ruim é isso, né? Os adesivos azul, a maioria vale tudo 5 centavos, 6 centavos. Aí não gera muito lucro. É tipo esse aqui, ó. Não, 11 doll, legal. É, mas perdi bastante. Já me suja todo o lucro, hein? Hoje já sai no lucro, não tem jeito. Big Legends. Essa aqui é a que pode... Pode vir um LDL ser de 1600 doll, simplesmente. LDL ser limitadíssimo, né? Por isso esse valor quase. Ó, o Vitality dourada, mas acho que não vale tudo isso. 2 doll, 2 doll. 34 no total. Abre mais 5. Gastando o lucro lá que eu peguei. Hum, 67. Mais 5, mais 5. Mais 5 que agora vai bater. Cloud9. Astralis, astralis, astralis. Quase veio um astralis. Ó, 110. Lucrei um tico. Lucrei um pouco, vou sair com esse lucrinho. Tem muita caixa, hein? Isso é Flurk. Caraca, isso aqui é de 700. E caraca, tem caixa de mil e... Como é que os caras fizeram isso aqui? O pior item da caixa é uma Doppler de 430 doll. Me falta 194. Será que eu vou... Será que eu consigo esse dinheiro aqui? Deixa eu ver. Eu tenho 1500 ali de dourada que eu consigo trocar aqui na aba eventos. Eu consigo trocar por umas paradas. Eu tenho bastante. 1500, mas acho que mesmo assim não dá. Aqui é 1900. É, não vai dar. Vou comprar 5 dessas. 1, 2, 3, 4, 5. E aí é torcer. Torceu, torceu, torceu. 2, 2, 2, 2, 2, 49. É no 1100. Não vai ser o suficiente. Não vai ser. Eu vou ter que... Eu quero dar um jeito de abrir essa caixa mais cara aí, hein? Eu nunca tinha visto. Essa fantastic aqui. 7, 7, 7. Essa aqui parece interessante também, ó. 700 doll uma caixa, hein? Vamos lá. Hoje vamos para as cabeças. Ih, rapaz. Não, parou, parou, parou. Tá, acho que tá razoável. Hum, perdemos um pouquinho. Um pouquinho. Coisa de 300 doll. 300 doll aqui, 300 doll ali. Eu vendi, né? Eu podia ter dado upgrade. Porra, essa aqui é who's crazy? Eu achei que era mais cara, pô. Agora já tá até barata comparada. Vou abrir 4 dessa aqui. De 150. É uma caixa que eu abro de vez em quando. Ih, às vezes dá sorte. Uma luvinha. Será que paga? Paga? Caraca. Recuperei. Recuperei. Olha, até sair ali, ó. Aqui sai todo mundo que tá ganhando. E aqui saiu os principais itens que saiu. Olha ali, ó. Pra fazer upgrade. Pra vocês verem como é que funciona o upgrade. Acredito que a maioria já saiba, né? Mas... Isso aqui vai 5M4. 4M4. Aí, eu dou upgrade em tudo. Tudo selecionado aqui. Aqui eu escolho pro que vai. Ah, tem um colante do Bonesy. Mas eu vou um pouquinho mais pra frente. Pegar essa Asimov aqui. 50%. 50, 50. Ou dá certo ou dá errado. Perdemos. Voltando, voltando. Puxa, deu bom. Eu tive que sair aqui pra atender o telefone, mano. Como é que deu bom? Vou ter que ver no replay. Já que deu bom 1, vai dar bom 2. Não tem jeito. Será que eu consigo transformar essa Asimov de 70 DOL em um item de 100 DOL? Impossível. Aqui uma luvinha. Luvinha de 100. Vai ser quantos por cento? 62, hein? Tá até um pouco mais. Vamos ver. Nossa, deve ter sido muito no limite. Eu nem vi. Deu bom. Safe demais. Agora parou também, né? Parou também. Não vamos abusar da sorte. Sem DOL tá bom. Então é isso. Expliquei a parte de evento. Expliquei a parte de missões. Upgrade. Vocês já estão ligados. Upgrade é o que é um pouco mais safe, né? Você viu aí? Quase perdi, mas ganhei. Abrir caixa é mais arriscado, né? Tem caixas que é mais equilibrada. Normalmente são as mais baratas. Que você... Tipo essa aqui de 4. Deixa eu abrir 5. Só pra exemplificar. 20 DOL. Aí você vai ganhar um pouco ou você vai perder um pouco. Essas caixas aqui você não perde muito e nem ganha tanto também. Era o que eu recomendava pra galera que ligava o sorteio também. Vai 16, entendeu? Perdeu. Perdeu ali uns 3,70. Mas é isso. Você não vai ser ripado. Pelo menos não costumeiramente, né? Às vezes pode até ser, mas não é o comum. Então é isso. Mais um vídeo é da Skip Club. Obrigado que acompanhou. Acho que esse vai ser o último aí dessa série aqui. E agora vai ser só os vídeos normal mesmo aí. Dos compilados das lives. Que vocês curtem tanto, né? E obrigado por isso também. Então tamo junto. Até a próxima.